E a família do adolescente morto no Morro do Juramento, na Zona Norte, foi hoje ao Instituto Médico Legal para liberar o corpo. Eles afirmam que o rapaz não tinha qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e sonhava em ser veterinário. Caio Souza foi retirado sem vida da área de mata pelo próprio pai, com a ajuda de outros moradores. Nem queria subir lá em cima para ver o corpo do meu filho que nem cachorro lá jogado. Uma criança que só estava pegando um passarinho e foi morta cruelmente. O jovem foi baleado três vezes por criminosos escondidos na vegetação. Um dos disparos acertou a cabeça. Ele estava com um irmão menor, que conseguiu fugir. Caio completou 15 anos na semana passada. Segundo a família, ele não tinha qualquer envolvimento com o tráfico e sonhava em ser veterinário. Onde que a gente vai parar com essa violência toda? É uma vida que se perde. É minha mãe que está lá, deitada na cama com a pressão alta. A pôr de morrer por causa do meu sobrinho. O juramento é um dos territórios disputados por traficantes de facções rivais. Segundo moradores criminosos da Serrinha, tentam invadir a comunidade. O policiamento foi reforçado na região. Uma ex-professora de Caio disse nas redes sociais que o aluno perdeu a vida em meio a uma guerra insana. O corpo do adolescente deve ser enterrado neste sábado, no cemitério de Inhaúma, na Zona Norte. Ele é o 28º menor de idade morto baleado neste ano, segundo o Instituto Fogo Cruzado. Eu peço autoridade que tome mais providência, entendeu? Porque a vida dos jovens estão indo embora. Como foi o Caio e meu sobrinho, poderia ser outra criança. E daí vai sempre dar início, não vai dar em nada. A vida dos meus sobrinhos vão trazer. E aí? E aí